Tinha que ser ele mesmo, né? Afe Maria, tinha que ser o senhorinha Pode até gritar meu grupo Magda Nas baladais eu ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Essa garrafa, essa só de barca Espuma de cor e na língua e no peito das comissoras Ai, ninguém tá puro Então desce mais combo de Dom Perrier Tipo GTA, viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pica antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso almoça e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo, quero que soca fundo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de churro Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo igual a Guilherme Baby, na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai do AGP trapilado No fundo ela sabe que os moleque manda Brincou, quarenta No arroba do Insta te come design E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai, hein? Modo cafajeste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Modo cafajeste Ixi, mó boqueta, hein? Moiou pro seu lado, hein? Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Tá ligado? Respeto, cara que desce Tinha que ser o bebê, mulher Ave Maria, tinha que ser o senhoria